METE NO DO DO NOVO IH! IH! Vai embora! Solta! Nossa, é currado! OI! Direto! Quem tem que tomar decisão é o juí, não é você que é pita não, cala a boca! O goleiro chuta, bota aí! Nem o cartão vai sair Chuta! É o que faz por sair pra fazer o que? Esses caras hoje Amarelinho pelo menos, bicho Não, dão, amarelinho tem que tomar Amarelinhoho Amarelinho tem que tomar Amarelinho Não, amarelinho tem que tomar, não tem como não M$%&&&% Mas ele falou, sai, sai, sai Ele desenhou que ia tocar aí Chava, deu sorte agora Deu 10 Cristiano Foi Acabou Acabou Eu falei, acabou Eu falei antes de esse ataque, Chano Não se pode apitar um jogo em lanche de ataque Finalizado Não, mas eu falei A bola estava lá atrás Mas eu falei, acabou Acabou aqui Acabou aqui antes Como é que é difícil apitar para vocês? Olha só Por que é difícil É louco Eu acho que foi